A implantação do processo judicial eletrônico vai refletir em mais agilidade, eficiência, economia e sustentabilidade no Tribunal Regional Eleitoral do Piauí. No Estado, o sistema que vem sendo implantado desde 2017 começou pela sede do TRE e agora será ampliado para todas as zonas eleitorais. O processo eletrônico elimina diversas fases manuais de trabalho no processo. Questão de recebimento de petição, juntada de petição, numeração de páginas, são coisas que vão passar a ser passadas na Justiça Eleitoral do Estado do Piauí. Então, o processo eletrônico também tem a vantagem de estar sempre disponível para as partes, inclusive simultaneamente. Todas as partes interessadas no processo podem simultaneamente acessar o processo eletrônico, tendo simplesmente um computador e uma internet. No Piauí, das 82 zonas eleitorais, 28 já foram selecionadas para, nesse primeiro momento, passar pela implantação do processo judicial eletrônico. Entre as cidades, a prioridade para o mês de agosto será dada a Teresina e Campo Maior. Segundo a chefe da sessão de controle e autuação de processos do TRE Piauí, a mudança tecnológica gera operacionalidade na realização dos serviços. Desburocratizou porque o processo, sendo digital, onde ele estiver, ele pode colocar, inserir os documentos e pode acompanhar as decisões, as publicações, tudo online. Então, não resta dúvida que realmente é um processo inovador e que só traz benefícios para a sociedade. Em todo o país, são 2.645 zonas eleitorais. E até o final do ano, a implantação do processo judicial eletrônico será realizada em cinco etapas, considerando como critério prioritário para cada localidade a conectividade com a internet. A gente renovou a nossa licitação agora, exatamente para atender essa demanda do processo eletrônico. E a ideia é que a gente possa, dentro desse cronograma, junto com o parceiro, o fornecedor de internet, implantar o PJ em todas essas zonas eleitorais, nossas 82 zonas eleitorais.